Hands-on no parto vaginal, vilão ou herói? Confira as minhas opiniões no vídeo de hoje em relação ao parto vaginal. Bom, vamos começar falando o que é hands-on? Tem gente que já faz a busca direto, mas tem gente que caiu por acaso nesse vídeo ou alguém o compartilhou. Gente, hands-on, como o próprio nome diz, é colocar as mãos. E hands-off, como o próprio nome diz, é tirar as mãos. Ou seja, quando a gente fala de hands-on ou hands-off relacionados ao trabalho de parto ou parto vaginal, nós estamos querendo entender se a manipulação da sua genitália na hora do trabalho de parto, mais especificamente do período expulsivo, deve ou não ser feita. E aí, se vocês forem conversar com seus médicos, lerem artigos relacionados a isso, muita gente fala que hands-on, ou seja, colocar as mãos é vilão, é prejudicial, deixa a sua vulva demaciada e não traz nenhum benefício. Em contrapartida, há quem o defenda. Então, eu venho nesse vídeo hoje pra desmistificar e pra contar pra você que, como tudo na medicina, nada é igual. Você não é igual à sua amiga. Na verdade, o seu atual parto não é igual ao parto que você já teve. Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar é justamente esse. Qual é a sua paridade? É o seu primeiro parto vaginal? Ou você já teve outros? Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, é tudo medicina baseada em evidências, artigos mundiais e, óbvio, a minha prática clínica. Então, a gente pode concluir que as pacientes que estão parindo pela primeira vez têm o períneo nunca trabalhado, nunca passou um bebê por ali e ele tem uma certa elasticidade menor do que os outros. E uma certa elasticidade menor do que quando essa bacia já foi testada, já passou um bebê por ali. Ô, doutora, mas pera, eu não fiz fisioterapia durante a gestação, eu não fiz epinô, eu não fiz todos aqueles exercícios, eu não me preparei, meu períneo não tá bom? Tá sim. Eu não tô dizendo que porque é o seu primeiro parto que a gente vai manipular a vulva. Eu estou contando pra você, que está gestante, que se for o seu primeiro parto vaginal, existe uma chance, sim, de ser feito hands-on e ele não ser vilão, ele ser herói. Então, pra que que serve a manipulação da minha mão, enquanto obstetra, na sua genitália, na hora do período expulsivo? Então, se na hora for necessário, segurar o períneo, colocar compressas mornas que possam aumentar a elasticidade, aumentar o alongamento dessas fibras e dessa musculatura, vai ser feito um hands-on e muito provavelmente as suas lacerações serão menores. Em contrapartida, pacientes que trabalham bastante o períneo, fazem uma prática regular de atividade física e já tiveram outros bebês, a gente costuma executar o hands-off. Ou seja, literalmente parar, cruzar os braços e assistir aquela maravilha da natureza. Por que tudo isso? Pra você entender que não existe, como sempre, um certo e um errado. Você tem que confiar na equipe de parto que está te assistindo. Se chegar ali na hora e a sua obstetra manipular a sua vulva, pode ter certeza que vai ser com o seu consentimento e, obviamente, com um único objetivo, reduzir as taxas de laceração vaginal. Então, o hands-on pode ser vilão e pode ser herói. Depende muito da situação em que a gente está. Duvido que você sabia de tudo isso. É um assunto pouco falado, mas muito comentado. Então, esse é o Embasamento Científico e eu espero que você tenha gostado. E aproveito pra te convidar pra se inscrever e compartilhar esse assunto tão misterioso pra todas as suas colegas que também querem um parto vaginal. E aí 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 E aí